Olá! Câmara de Campinas aprova a criação de mais um Conselho Tutelar. Movimento Brasil Livre chega a Campinas. Isalene e Hélio são notificados a se defenderem sobre contas rejeitadas. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Câmara notifica ex-prefeitos sobre pareceres do Tribunal de Contas rejeitadas. A medida vai permitir ampla defesa e transparência política. No início do mês foi aprovada a mudança regimental que permite que ex-prefeitos façam a defesa por escrito e oral dos pareceres dados à prestação de contas durante seus governos. Nesta segunda-feira, a Câmara notificou a ex-prefeita Isalene Tiene e o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos para que cada um apresente a defesa das rejeições às contas de suas gestões. O presidente Rafa Zimbaldi explica quais serão os próximos passos. Agora nós fizemos a notificação, expedimos a notificação hoje. A partir do recebimento, o ex-prefeito terá até 15 dias para fazer uma defesa por escrito, onde nós vamos encaminhar tanto para a Comissão de Constituição e Legalidade e para a Comissão de Finanças e Orçamento, que vai analisar tanto as contas quanto a defesa do ex-prefeito e também emitir um parecer, acompanhando ou não o parecer do Tribunal de Contas. Zimbaldi conta que no dia da votação poderá ocorrer uma defesa oral em plenário. No dia da votação, o ex-prefeito terá direito também à defesa oral no plenário, ou por ele ou pelo seu procurador, que terá até 10 minutos para fazer essa defesa. A ex-prefeita Isalene Tiene terá que apresentar argumentos em relação às contas de 2002 e 2004, ambas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Já o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos deverá se defender em relação às rejeições de 2006, 2009 e 2010. O presidente afirma que a mudança do regimento vai fazer com que todas as contas tenham um prazo para serem analisadas pela Câmara. A partir de agora, a partir do momento que nós recebermos as contas, então o plenário terá até 365 dias para votar. Isso é uma forma de dar celeridade nesse processo, mas sempre garantindo o amplo direito de defesa. Zimbaldi vai mais longe e diz que esse amplo direito vai garantir que o parecer não seja questionado na justiça. As contas não serão questionadas no judiciário, então nós vamos, é uma forma de garantir a população de Campinas que aquele parecer que a Câmara votou tem todo o amparo legal. A Câmara aprovou em primeira discussão a isenção de IPTU para imóveis de até 55 metros quadrados. As informações são da repórter Rafaela Dias. O projeto de lei do governo que dá isenção de IPTU a imóveis que tenham até 55 metros quadrados começou a ser votado na Câmara na noite desta segunda-feira. Quem explicou os detalhes foi o presidente da Comissão de Política Urbana do Legislativo, vereador Zé Carlos. Esse projeto de lei, ele vem de encontro a um pedido feito já, tanto por essa casa como os munícipes da cidade de Campinas, que é para se ter isenção do pagamento de IPTU. E o prefeito fez esse projeto de 50 metros, a casa ou o apartamento com 50 metros quadrados e com o FIC no valor de 20 mil, o FIC, o valor venal, ele fica isento do pagamento de IPTU. O vereador Zé Carlos também é autor de uma emenda aprovada na noite desta segunda-feira e que altera a redação do projeto do Executivo. Com a mudança proposta por ele, os imóveis com até 50 metros quadrados e valor venal de até 20 mil unidades fiscais serão contemplados com a isenção do IPTU. Aqueles imóveis de até 55 metros quadrados, com valor venal de até 30 mil unidades fiscais, também contarão com a isenção. Mas o vereador destaca, é preciso que o proprietário seja apenas dono de um único imóvel. Mas nós fizemos uma emenda a esse projeto, uma vez que nós percebemos algumas distorções, porque os imóveis antigos, eles valem muito mais do que 20 mil FIC. E mesmo com 50 metros quadrados de construção. Então o prefeito fez um projeto onde ele isenta de pagamento de IPTU imóveis com 55 metros quadrados e 20 mil UFIC, no valor venal de 20 mil UFIC. Então, o que nós percebemos nesse projeto é que quem era isento anteriormente teria que, a partir do ano que vem, estar pagando o IPTU. Hoje, a UFIC, Unidade Fiscal de Campinas, tem o valor de R$ 2,79. Um imóvel de valor venal de 20 mil UFICs equivale a 55 mil e 800 reais. Já os de 30 mil UFICs são compatíveis a 83 mil e 700 reais. Zé Carlos reforça que a mudança vai favorecer quem já tem a isenção e que correria o risco de perder com a nova lei. Os munícipes da Vila Padrancheta, da Vila Boa Vista, esses imóveis que hoje valem muito mais que 20 mil UFICs. Então nós fizemos uma emenda corretiva e para que o mutuário tenha direito a esse desconto, ele tem que ter apenas um imóvel. Ele não pode ter dois imóveis. O projeto de lei do Executivo teve origem na Câmara por meio da vereadora Neusa do São João. Pela primeira vez em 15 anos que existe o CDHU, 17 anos, a Maria Nilson me corrigindo, o prefeito Jonas Nonizete foi o primeiro prefeito a ir visitar aquela região ao meu convite. Isso eu posso sempre enobrecer ele, porque nunca nenhum prefeito, nem na inauguração do CDHU, não foi. Então eu levei o prefeito até lá, a gente teve várias conversas antes, levei o prefeito até lá, a atitude do prefeito foi brilhante, porque eu pensei que ele apenas ia isentar o retroativo. Não, ele nos surpreendeu. Junto com os moradores, simplesmente ele falou, Vocês querem isenção do retroativo? Lógico, era isso o objetivo dos moradores. Foi aí que foi a grande festa. Ele falou assim, então vocês estão isentos para sempre do IPTU de vocês. Não é só do retroativo, mas sim, vocês não vão pagar mais IPTU daqui para frente. A vereadora explicou ainda que a nova lei vai beneficiar 4.500 famílias de Campinas. Só no CDHU serão mais de 600. Em 2015, o Executivo já deixou de recolher 3.800.000 reais de IPTU de isenções. O projeto segue para mais uma discussão antes de ser sancionado. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador está com 168 vagas disponíveis para trabalhadores da região. Em destaque está o cargo de auxiliar de limpeza com 38 vagas. Para mais informações sobre cargos, requisitos e faixa salarial, os interessados podem acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Durante fala na tribuna da 22ª Reunião Ordinária da Câmara, o vereador Arthur Orsi disse temer a falta de um projeto das obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. O vereador Arthur Orsi, do PSDB, fez um requerimento para a Prefeitura solicitando informações sobre as obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. Eu, particularmente, senhor presidente, acredito que o centro de Campinas precisa passar por um processo de revitalização. Nós entendemos que, realmente, a maneira com que possamos requalificar o centro passa por melhorias viárias, melhorias nas fachadas, estéticas, enfim. Mas, senhor presidente, todavia nós tivemos algumas dúvidas, porque queríamos saber quem está custeando a obra. A Prefeitura, ela informa que não tem recursos, não está gastando dinheiro e que está fazendo a obra através de parcerias. Por outro lado, também, nós fomos indagados por comerciantes que queriam ver o projeto. E eu solicitei, então, informações sobre o custo das obras e sobre o projeto, uma cópia do projeto de revitalização da Avenida Francisco Glicério. Inicialmente, de uma maneira muito cortês, o secretário Samuel Rocílio nos respondeu aos questionamentos, mas nós ficamos, sinceramente, surpresos quando, em uma das indagações, ele disse, categoricamente, que não existe projeto aprovado na Prefeitura e não existe cópia de projeto que possa ser disponibilizado para nós. O vereador lembrou que existe uma lei municipal aprovada pela Câmara que disse que qualquer obra pública tem que passar pela CEMURB para obter aprovação. O vereador indagou ainda a Indec sobre os impactos da redução de uma das faixas de enrolamento da avenida. Segundo ele, a resposta da Indec afirma que não há um projeto, mas garante que não vai causar impacto no trânsito. A Prefeitura, então, não tem um projeto aprovado da obra. A obra está sendo conduzida por empresas privadas. Não tem um estudo da Indec sobre a questão de retirar uma via. E não tem projeto aprovado na Prefeitura. Não tem projeto que a gente possa, a gente possa... Eu pedi encaminhar cópia do projeto da obra aprovada pela Prefeitura. E disse aqui, claramente, com relação à... Não existe projeto especificamente dessa obra. É tudo obscuro, é tudo muito nebuloso. Nós ansiamos para que a obra tenha sucesso, para que seja revitalizado o centro. Mas uma obra desse porte, onde nós não temos as mínimas informações disponíveis, é, no mínimo, temerário. Os integrantes do Movimento Brasil Livre passaram por Campinas com o objetivo de percorrer mais de mil quilômetros em 30 dias para entregar ao Congresso uma pauta que pede o fim da corrupção e o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O grupo é formado, em sua maioria, por jovens. São 23 no total, sem contar as pessoas de apoio. Eles partiram de São Paulo, passaram por Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e Campinas. Bora, Dilma! Integrantes do Movimento Brasil Livre pretendem caminhar até Brasília em protesto contra o governo federal. No total, vão percorrer 1.100 quilômetros, passando por 32 cidades em três estados diferentes. Alguns estão falando que é uma loucura. Nós consideramos a marcha a fase 2 das manifestações contra o PT. A primeira fase, que foram as manifestações de rua, foram para demonstrar para o governo que a Dilma Rousseff não possui abrigo em nenhum estado nem cidade da federação. Ela vem sendo repudiada em todas as regiões do país. A segunda fase agora, onde ela está encastelada em Brasília, tentando se proteger, procurando abrigo, é ir até a casa dela, sitiar Brasília do ponto de vista democrático, ou seja, nós vamos democraticamente, pacificamente lá, dar o recado para os congressistas que nós não queremos mais a Dilma Rousseff no governo. Esse grupo é composto de que forma? Tem gente de vários estados aí. Sim, acabou de chegar um garoto agora de Manaus, tem gente de Aracaju, tem gente de São Luís do Maranhão, Cascavel, Porto Alegre, Curitiba, Criciúma, São Paulo, Vinhedo, Jundiaí, tem gente de tudo quanto é canto. Em Campinas, o grupo da Marcha pela Liberdade chegou pela Avenida Engenheiro Francisco de Paula Sousa e seguiu direto até a Câmara Municipal. Durante sessão ordinária da casa, receberam o incentivo dos vereadores. É digno no mais alto elogio porque sai da juventude. De Campinas, o grupo seguiu para a Limeira. Kim Kataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, fala sobre a marcha com convicção política e destaca o apoio recebido. A gente, ao passar aqui por Campinas, já percebeu que a população apoia bastante a gente, apoia bastante a ideia da marcha. E estar aqui na Câmara também é muito importante porque os políticos locais estão demonstrando apoio à marcha e eles são a base para os políticos que estão lá em Brasília. Então é muito importante que a população esteja conosco, que os políticos locais também estejam conosco porque eles ajudam a encorpar mais a marcha e é justamente essa a ideia. Por isso que a gente faz paradas em cada cidade que a gente passa, que é justamente para angariar mais apoio, tanto da população quanto das lideranças locais. Kim Kataguiri destaca também a consciência e o idealismo político do Movimento Brasil Livre. Na verdade, o que o Movimento Brasil Livre prega é a defesa da república e o liberalismo econômico. A ideia é mudar o cenário do país como um todo e não investir em algum tipo de liderança. A ideia é fazer com que os políticos sejam pressionados a diminuir os seus salários, diminuir o seu próprio poder, privatizar empresas, enfim. Manter mais dinheiro no bolso do cidadão, mais poder na mão do cidadão e menos na dos deles. Então a gente acredita que não apoiando lideranças pontuais, não formando, fazendo propaganda política, mas sim defendendo ideias. Comissão da Mulher discute gravidez na adolescência e o atendimento na rede municipal de saúde e a esse público. A Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Neuza do São João, do PSD, em reunião mensal, trouxe especialistas que fizeram uma apresentação sobre gestação na adolescência, realidade em Campinas e desafios. A coordenadora da área técnica da saúde da mulher da Prefeitura de Campinas falou da evolução das gerações e o papel feminino neste contexto. Sobre os aspectos da adolescência, ela mostrou como é o treinamento dos profissionais para lidar com a menina que engravida precocemente. Se ela está com uma coisa importante, ela tem que passar pelo médico hoje ou amanhã. Não pode deixar fugir, né? Tem que ter, ou se precisa pedir algum exame, já fazer ali na hora. Especialmente o teste rápido de gravidez, que a doença já faz na hora, já faz o teste rápido de sífilis e HIV. Se der um positivo, já trata ali na hora. É uma coisa que tem que ser resolvida, não pode ficar marcando. Vem no mês que vem, depois você vem não sei aonde, você perde, essas pacientes vão embora. A pediatra, que atua desde 2012 na coordenação da saúde da criança e do adolescente, demonstrou qual a preocupação na rede de saúde para o acompanhamento do bebê desta adolescente. Ela contou como é importante fazer o primeiro acolhimento. Quando chega essa menina gestante, a gente vai ter que começar o quê? Fazer a vinculação dessa menina, porque afinal de contas, ela muitas vezes era nossas pacientes. Acolher, cuidar e muitas vezes dar o apoio para essa menina. E é o menino também, que muitas vezes ele também está assustado. Que você percebe que quando é um menino da mesma faixa etária, que nem a Selina fala, a gente ainda tem, né? Tudo bem, não é o ideal, muitas vezes vocês poderiam estar esperando, mas, já que aconteceu, vamos cuidar dos dois. O mais importante é a gente ver que, muitas vezes, as meninas engravidam de um homem muito mais velho. Tem meninas que engravidam de 12, 13 anos. A hora que você vai ver, o companheiro tem 25, 26, 30, 40 anos. Então, isso é mais complicado ainda, porque isso é um crime. A menina é uma criança ainda, é um ser vulnerável, o adolescente tem que ser protegido. A médica disse que os bebês que nascem de mães adolescentes, usuárias de drogas ou com doenças sexualmente transmissíveis, têm um acompanhamento especial. A gente está acompanhando essas crianças, né? Que é o mais importante, mas também, assim, é uma coisa que ainda está interrogada. Como vai ser essas crianças quando chegar na idade de 3, 4 anos? E o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança é extremamente importante. A presidente da comissão afirmou que esta reflexão é muito importante para o trabalho com as comunidades em Campinas. Foi muito importante essa palestra. Vai ser muito útil para várias pessoas, não agora, nesse momento, mas outras também que a gente consegue passar essa informação. Comissão de Constituição, Legalidade e Redação faz reunião na Câmara para discussão sobre projetos da Casa. Veja. A comissão de Constituição e Legalidade se reuniu na última segunda-feira, 27 de abril, e discutiu sobre 49 projetos. A comissão é a mais importante da Câmara e é responsável por dar os pareceres que determinam a tramitação, ou seja, o andamento de um projeto dentro da Casa. Dos 49 projetos apresentados pelo presidente da reunião, o vereador Jorge Schneider, do PTB, 10 foram aprovados e seguem para a votação. Além dos 49 projetos da pauta, outros projetos entraram em discussão, pois estariam em votação na 23ª reunião ordinária, realizada logo em seguida. Hoje nós teremos a votação à noite na sessão ordinária desse projeto, por isso nós precisamos do parecer. Qual o projeto, senhor presidente? Processo 21.87.10, Projeto de Lei Complementar 17.2015, de autoria do prefeito municipal e relatório feito pelo vereador Paulo Galtério. Dispõe sobre a desafetação de área remanescente de vereador municipal, da classe de bens públicos de uso comum do povo, para a classe de bens dominicais. Autoriza permuta com áreas e terrenos de propriedade particular, localizados no loteamento Otávio Bernardo e da outras providências. Por unanimidade, então, o processo segue em frente. Também tem outro processo, que é o processo 21.86.45, do Projeto de Lei Complementar 14.2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de cargos de conselheiro titular na Prefeitura Municipal de Campinas. Eu vou passar aos senhores vereadores para que leiam e exarem o parecer dos senhores. Este último projeto também foi aprovado. Um terceiro projeto extra entrou em pauta no fim da reunião e foi aprovado. Agora nós temos também um processo que será votado na sessão ordinária de hoje. É o processo 21.8733, Projeto de Lei Complementar 18.2015, de autoria do prefeito municipal de Campinas. Altera o dispositivo na Lei 11.111, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o imposto à propriedade predial e territorial urbana, IPTU e da outras providências. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto